Olá, preciosas! Cheguei aqui na Valentina Salvatore. Gente, é fabricação própria, blusas maravilhosas. É o tecido Devoré. Olha que linda! Ela trabalha do M até o plus size 52, tá? Hoje a gente tá aqui no Shopping Canidé, a loja 1053. Olha que vitrine luxuosa pra vocês. Então, vocês querem revender peças de qualidade com acabamento luxo? É aqui. Vou mostrar toda a loja pra vocês. Fica ligadinha. E olha só, meninas, calças de linho, blusas maravilhosas. Chegou a coleção outono-inverno. Olha o detalhe das blusas. Olha que elegância. Estampas diferenciadas. Toda semana chega, hein? Aqui é no Shopping Canidé, loja 1053. Valentina Salvatore. Já grava essa marca, hein? E olha só, blusinhas diferenciadas. Olha essa, que detalhe, gente. Perfeita, né? 50 reais no atacado. Olha essa peça também maravilhosa. Já é aquele estilo morcego bem soltinha, pra você ficar elegante. As calças de linho. Tá quanto, Cris, a de linho, a calça? 70 reais a calça de linho no atacado. Blusas a partir de 50, tá? Essa manga longa. Olha a variedade aqui pra vocês. Temos variação de cores, estampas lindas. Temos pecinhas de 20 reais também. Deixa eu mostrar pra vocês, meus amores. Esse modelo é de 20 reais. Olha a quantidade de peças maravilhosas. Estampas lindas. De 20 reais. Olha só. 20 reais. Vamos ter de lãzinha. Essa 25, né, Cris? Ó, 25 de lãzinha. E temos saia de 50 reais viscolaicra, tá? Deixa eu mostrar, Cris, um pouco aqui. Essa blusa aqui tá contigo. Esse modelinho é Manguinha Princesa e é de lãzinha. Essa, Cris, tá quanto? Essa dá 50. Essa é 50 reais. MG e GG. Olha, bem compridinha. Dá pra você usar com leg, com saia. Ela tá com a saia aqui também. E esse conjuntinho nosso, que é o conjunto. A blusinha com cardigan. Maravilhoso. De lãzinha. Perfeição. 75? 70. 70 o conjunto, né? Ó, as duas peças, 70 reais. M e G. M e G. Valentina Salvatore. Gente, maravilhosa, tá? Aqui vende varejo também. Abre de 4 da manhã até as 15 horas. Vamos dar um giro que a gente chegou também. O lançamento, olha só. Esse aqui que é o canelado. Gente, esse canelado maravilhoso. Vamos ter até o G1. Olha que elegância. Vem conferir aqui, ó. Linda. Olha só, meninas. Que blusa linda. Esse modelo que eu tô usando é o GG. Vocês estão vendo que ela tem uma aberturazinha. Bem folgadinha também pra vocês arrasarem. E a calça é linho com elastano. Essa calça veste até os 52. É linho com elastano. Maravilhosa. Só 70 reais no atacado. Vem de varejo também aqui. Vem conferir a loja. Enviamos pra todo o Brasil a partir de 6 peças. É parceira nossa. Valentina Salvatore. Aproveita, já segue o Instagram, viu? E chama no zap. Vou deixar aqui que eu fiz uma colinha pra vocês. Segue o Instagram da loja. Vem. Sucesso na confecção própria. Vem. 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 Tchau. Tchau. Tchau.